Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Guil West Games com mais um vídeo de PES 2019 Master League aqui no Corinthians. Bom, brothers, já deixa o seu like se você gostar da série nova aqui no canal, irmãos. E aí vamos reforçar o time do Corinthians, irmãos. Também comente aquilo que você achou do vídeo, se você tem alguma dúvida ou então alguma sugestão que possa me ajudar. Vou atrás do Pedro Queixada, mano. Cara, dá pra ver que as negociações com o Pedro Queixada vai ser muito difíceis, mas nada é impossível. Olha aí, cara, muito complicado mesmo contratar o Pedro Queixada, mas vamos tentar. Olha lá, eles estão dificultando de todas as formas possíveis, cara. Vai ser muito difícil a contratação dele, mas não custa tentar. Também vamos atrás de outro jogador aí, do Dedé. Vamos tentar primeiro ir aqui? Se caso eu não consiga o do Pedro Queixada, vou tentar do Elias. Olha aí, ó. Eles estão dificultando ao máximo a contratação do Pedro Queixada. Ao máximo, cara. E também vou vender alguns jogadores aí, medalhões como Emerson Sheik, alguns que tiveram proposta e tudo mais. Isso aí vai encher meu caixa e vai abrir possibilidade de eu contratar novos jogadores. Olha lá, vamos ver o Dedé. O Dedé deve ser muito caro também. Normal ele ser caro, normal. Já espero ele ser caro. Olha aí. Olha lá. Eles querem que a gente pague a multa. Eu já esperava isso, cara. Eu já esperava. Mas o Dedé, cara, é o melhor zagueiro do Brasil, na minha opinião. Portanto, a gente tem que contratar aqui, velho, pra reforçar o nosso elenco pro Campeonato Brasileiro, cara. Tem que reforçar isso aí. Olha, eles dificultam ao máximo, cara. Eles querem mesmo. Eles meio que forçam, velho. Você a... A pagar a multa. Mesmo que você dê a algum jogador, eles forçam você, ó. Olha lá, 100% de chance de contratar, mas olha o Dedé lá. Tem que agradar o bebido. Olha aí, ó. Você vê que, mano, eu tô dando o máximo de dinheiro possível pro Cruzeiro. Mas mesmo assim, eu acho que eles vão fazer uma renegociação comigo. Bom, brothers, é o seguinte, cara. Vamos ver aqui o que aconteceu na negociação, mano. Vamos ver. Aqui, como vocês podem ver, cara. Infelizmente, eu tive que ir atrás do Elias, porque o Pedro Quechada, eles negaram. Fiz uma proposta de 38 com o Elias e aceitaram. Mas o Dedé, olha lá. Os filhas da mãe, eu sabia que eles iam fazer. Eles iam fazer eu pagar a multa dele e contratar ele. Mas não tem problema, eu contrato. A gente vendeu diversos jogadores, Emerson Shake, diversos jogadores que não iam ser usados. E encheu caixa, né, mano? Importante é isso, cara. A gente encheu caixa. E vamos ver aí se a gente conseguiu a contratação desses jogadores. Sim, já está tudo certo. Está tudo correto. Na verdade, já tinha conseguido, né? Falei errado. Olha aí, mano. Tá na rede, papai. Olha aí, ó. Dedé. E o nosso querido Elias, mano. Aí, eu vi negócio. É isso aí, irmãos. Então, cara, vamos aí para o jogo aí contra o Santos, cara. Agora a equipe está completa. Todos estão bem organizados. Vendi os jogadores que tinham que ser vendidos. E agora vamos aí, cara, negociar. Os últimos jogadores. Não. O Cássio vai ficar. Você é louco. Eu sei que é um bom propósito, mas vai ficar. Então, vamos aí, cara. Vamos que vamos que vamos que vamos. Corinthians e Santos. Santos e Corinthians na Vila Belmiro em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. Brothers, como vocês podem ter visto ali, eu não joguei as outras partidas ali. Infelizmente, o Corinthians foi eliminado da Libertadores. Mas não adianta, cara. Eu não gosto de jogar quando o time não está completo. Entende? Eu tenho que montar meu elenco. O Corinthians não estava preparado ainda, cara. Entendendo? Então, podem ter certeza. Esse brasileirão aqui, agora o time está 100% do jeito que eu queria. Ele está completo. E a partir de agora, vamos acompanhar corretamente a temporada. Beleza? Eu percebi que tinha uma falha na zaga. Então, já trouxe o Dedé. E percebi que o meio campo estava muito lento, muito sem criação. E trouxe o Elias. Eu queria o Pedro Queixada. Mas como eu já tenho o Wagner Love e o Romero aqui, está de bom tamanho e dá para levar a temporada. Vamos que vamos! Olha aí, Vila Belmiro. Santos e Corinthians, mano. Bom, agora o nosso time está completo. Vamos ver como ele reage, cara. Vamos ver como que o time se comporta em campo. Antes que me perguntem, eu estou jogando no Estrela. E jogo partidas de seis ou sete minutos. Provavelmente, quando é clássico, eu coloco sete minutos. Beleza, irmãos? Muitas pessoas estão me perguntando. Também deixe seu comentário aí, o que você está achando, as sugestões. Qual jogador você gostaria de ver? Porque o Dedé foi uma sugestão de alguém no canal. Não lembro ninguém. Não lembro de quem foi. Mas foi uma sugestão. Olha aí. Tocou o Everton em profundidade. Cadê meu time? Tocou para o Pedrinho. Vamos, está fluindo. Está fluindo, moleque. Tocou em profundidade. Vai ver Malcom. Malcom está voando, moleque. Cortou. Olha o Everton de novo. Você é louco, velho. Contratação está demais. Contratação está como, velho. Está como a contratação nossa, moleque. Everton. Cabeça de Minecraft, velho. Malcom voando, né? As contratações foram cirúrgicas, mano. Toquei Everton sozinho, moleque. Sozinho para fazer e matar o goleirão do coração. 1 a 0. Eita, nós. Foi falta isso aí? Você acha que foi falta? Olha lá, o Santos agora cresceu na partida. Mas não está controlando bem o jogo. Nossa senhora. Tira a bola daí, tira a bola daí, tira a bola daí. Boa, Danilo Avelar. Belo desarme, mano. Fim de primeiro tempo, brothers. Estão jogando muito bem. Neutralizamos o Santos. E vamos manter isso aí no segundo tempo. Vai, moleque. 1, 2. Tocou o Everton de idade para a Everton. Você é louco, velho. Estamos voando. Na batida é gol. Está na rede, papai. Everton de novo. A contratação. A melhor contratação que eu fiz foi o Everton. Está jogando fino da bola. E agora é o seguinte, mano. Agora o time está completo. Todas as contratações estão à minha disposição. E agora o bagulho vai ser louco, velho. Vamos brigar gigante no brasileiro, velho. Vamos que vamos. E agora o adversário não consegue reagir. Tem mais é de continuar. Eita, não. Agora os caras vão vir para cima. Normal, mas vai. Natural. Natural que eles vão vir para cima. Lançamento afasta. A zaga. Vai, moleque. Lá vem. Agora eles vão vir. Olha aí. Luzamento. Tira a minha zaga. Lá vai. Lançamento direto para a Robeiro. Robeiro para a Cleison. O Cleison entrou no segundo tempo. Olha ali no lugar do Everton para descansar. Vai, Cleison. Vai, Cleison. Meu Deus do céu, velho. Vai, moleque. Está com uma feijoada, mano. Tocou. Nossa, velho. Toquei errado. Lá vem o Santos. O Santos está lento. O Santos não está bem na fase do Santos. Eu estava percebendo aqui. Cleison novamente. Romero. Tocou para Pedrinho. Vai cortar para a batida. Nossa senhora. Pedrinho é outro, velho. Ai, ai, ai. Vamos tirar o Pedrinho. Pedrinho está cansado. Vou colocar o Renan Junior lá. Não tem nada a ver as posições. O Renan Junior é meia para o volante, mas... Não tem problema, não. Olhar aí. Dedé jogando o fino da bola, mano. Jogamos o fino da bola. Tocou. Vai dar. Nossa senhora. Romero. Meu Deus do céu. Estamos com a bola. Estamos com a bola. Toca, toca, toca. Isso, moleque. Cadê, cadê? Cadê? Moleque, que bela jogada. Nossa, o Elias está cansado também. Correu que nem um louco o jogo inteiro. Correu que nem um louco o jogo inteiro. Mas também merecia também. O Elias dominou. Já levantada no Elias, mano. Então, irmãos. Essas são contratações que vocês também podem fazer da Master League. Você pode ter certeza que vocês não vão se arrepender. O time está encaixadinho. Agora vai, mano. Vamos, cortou. Eita, nós. Acabou, acabou. Vai acabar. Tocou, vai caber mais um? Vai caber mais um? Não, vai acabar o jogo. Caramba, vai dar ataque ainda para os caras? Nossa, beleza, meu bote. Beleza, meu bote. Tira, tira, lá, pelota. Dedéu, monstro. Bom, brothers. Fim de jogo. O time agora está completo. Todas as contratações que estava precisando aí, que eu vi durante a temporada. Eu joguei um pouco aí. Agora o time está engatilhado e pronto para brigar pelo Campeonato Brasileiro. Bom, irmão. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Conseguimos essas duas contratações do Dedé e do Elias. Portanto, é isso aí, irmãos. Também comente aquilo que você achou. Um abraço. Vamos ver se a gente é líder? Assumimos a liderança. Vamos que vamos. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.